Tá fazendo um negócio de caloteiro aí, pô. Caloteiro é tu que tá com pesquisa comprada aí. Que pesquisa comprada, meu patrão? Ah, se tu veio pra fazer a pesquisa, tu faz, entendeu? Se agora o patrão quer essa pesquisa aí frojada, comprar, não vou responder mais não. Você não vai me dar nada, rapaz? Tu tá aí por causa dele, rapaz. E aí que eu ia só pra tirar um nervinho, cara? Meu irmão, tá errado tu aqui, já tá me incomodando, fazendo pesquisa, botando tudo errado. Fala seguida, vai procurar outra pessoa aí, que eu tô com paciência não, viu? Salve galera, como é que vocês estão? Começando um vídeo novo aqui no canal. Então é isso, já deixa o teu like, se inscreva no canal que é esse botão vermelho que tem aqui embaixo. Me siga no Instagram que é esse que está aparecendo aí na tela, arroba Thiago José, porque quando o YouTube não mandar notificação pra você, eu tô avisando lá, hein? Então é isso, sem mais enrolação, tamo junto, é nóis, valeu e falou! Fala patrão! Boa tarde. Boa tarde. Poderia fazer uma pesquisa com o senhor rapidão aqui? É, me diguei. Coisa rápida, só pra me ajudar na faculdade aqui. Como é seu nome? Hermilho. Hermilho. Qual a tua idade, Hermilho? Tenho 51. 51. Ó, geralmente tem ideia de direita ou de esquerda? Esquerda, pô, sempre que esquerda. Esquerda? Esquerda é foda, velho. Não, pô, esquerda é esquerda, e outra é outra. É porque eu peguei a esquerda demais, posso botar a direita? Se botar a direita aí nem bota, normalmente eu não vou participar dessa merda, não. Tenho senso, meu rei, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Poderia me ajudar rapidinho na minha pesquisa? Sim, sim. Tô meio ocupado, como eu posso ajudar assim? Como é teu nome? Meu nome é Eli. Eli? Isso. Eli de quê? Herbert. Qual a tua idade, Eli? Tenho 27 anos. 27. Geralmente tu tem ideia de direita ou de esquerda? De quê? De voto? Sim. Ó, só a esquerda. Esquerda? Nada de direita. Eu peguei a esquerda aqui, só uma porra, velho. Eu sou esquerda. Posso botar direita? Não, bota esquerda mesmo que eu sou esquerda. Direita eu não quero nem papo com direita. Esquerda, né? É, se eu puder pôr meu braço, eu sou da barra da esquerda. Ó, entre Bolsonaro e Lula, prefere quem? Eu prefiro Lula, Bolsonaro eu quero fora. Eu peguei Lula demais, posso botar Bolsonaro? Não, bota Bolsonaro não, Lula. Mas tu só tá ligado aqui, só por causa de Bolsonaro, né? É. Tá ligado? Eu boto Bolsonaro? É? Eu tô aqui por causa de Lula, Bolsonaro nunca me deu nada. É porque... Não, não, não esqueço não, porra. Esquerda. Quer pesquisa a comprada? Não, é da esquerda, porra. Não, eu vou botar esquerda aqui. Entendi. Entre Lula e Bolsonaro. Oxe, Lula, né? Lula. Faz a pergunta? Eu disse que eu não vou botar em Bolsonaro, pô, é doida? Vamos pegar Lula demais, posso botar Bolsonaro? Não, não, não. Não, tem isso não, menino. É porque eu peguei demais Lula, pô. O problema é dele, quem tá fazendo a pesquisa aí? O cara que tá aqui só por causa de Bolsonaro, né? Oxe, eu tô aqui por causa de mim, por causa de ninguém, não, cara. Você que é Bolsonaro que liberou os 60 reais pra tu? Ih, eu tô dependendo daquilo aí, mola, meu. Hã? Aquilo aí, mola, porra. Pô, mas tu tem cara que vota em Bolsonaro, pô. Eu voto nessa, não, pô. Eu sou Lula, bota aí Lula e pronto, e acabou, pô. O voto aí também, mas o voto aí, pronto, acabou, o voto é meu, pô. Mas tu tá errado quem tá certo aí? O voto é meu, voto quem eu quiser. Mas tu tá errado quem tá certo? Não, eu achei errado em quem, eu vou votar quem tu quer. Entre Lula e Bolsonaro, tu prefere quem? Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é fascista, posso botar Lula? Não, não é a pesquisa, não é comigo? Ou é a de você? Oi? A pesquisa, não é comigo? Não, mas porque eu peguei Bolsonaro demais, posso botar Lula, não? Não, não. Mas eu por isso que essas coisas dão errado. O que foi? Eu não sabia, porque eu não acredito em data folha, não acredito nessas coisas. Porque o povo faz a pesquisa e quando vai ver, a maioria já é outra coisa, tem nada a ver, né? Não, mas porque eu peguei demais Bolsonaro, vou botar Lula, vou botar como se tu vota em Lula, entendeu? É sério isso aí. Posso colocar Lula, né? É, fazer o quê, né? Na hora que vai dizer que o celular vota. Não, mas na hora eu vou prestar o trabalho, tá? Ele vota em Lula. Não, não, tá errado, tá errado, tá errado. Acho que, não entendi não, tu tá todo errado quem tá certo, pô. Tu tá todo errado quem tá certo. Não, eu tô errado, você que tá errado. Eu tô dizendo que eu vou votar Bolsonaro, você vai votar em Lula. Mas por que tu tem cara que vota em Lula, pô? Não, eu tô cara de ladrão, é? Mas tu tá aí por causa do auxílio de Bolsonaro de 60 reais, não? Não, Bolsonaro de auxílio é onde, meu filho? Oi? Bolsonaro de auxílio é onde? Não, tu tá aqui por causa de Bolsonaro, pô. Não, eu tô aqui por causa de Bolsonaro, não, meu filho. Acho que tá desinformado, né? Não, desinformado não, eu tô todo desinformado. Porque ele lá me roubou, não foi o Brasil? Lula roubou, Bolsonaro não rouba, não. Bolsonaro não roubou, não. Pela pesquisa, não. Não, não. Bolsonaro, quem tem apartamento, tem apartamento aí, tá passando direto. Tá, tá bom, beleza, eu vou botar aqui. Ó, tu é a favor ou contra a prisão de Lula? Eu? A prisão de Lula eu fui contra. A favor, né? Não, só a favor da prisão de Lula, não. Mas tu tá botando a pesquisa toda errada, pô. Eu sou a favor da prisão de Lula? Tu tá falando a pesquisa toda errada aqui, hein? Não. Então, mas quando eu for apresentar meu trabalho, eu vou usar. Seu Hermínio, 51 anos, vota em Bolsonaro. Não, vota em Lula, em Bolsonaro não. Tu não disse que votava em Bolsonaro, hein? Eu disse que votava em Bolsonaro, tá doida. Por que tu vou botar no ladrão, é? Não, o problema é dele. Dele aí, eu vou votar nele, pronto, acabou. Ó, você tá fazendo negócio de caloteiro aí, pô. Caloteiro é tu que tá com pesquisa comprada aí. Que pesquisa é o meu patrão, eu vou... Ó, se tu veio pra fazer a pesquisa, tu faz, entendeu? Se agora o patrão quer essa pesquisa aí, fronjada, comprar, não vou responder mais não. Tá bom, doutor Lula. Pô, Lula é foda. Não, mas Lula é foda, eu vou votar em Lula. Tá bom, tá bom, beleza. Oxi. Ó, tu é a favor ou contra a prisão de Lula? Contra, né, cara? A favor, né? Oxi, eu vou votar no cara, eu vou ser a favor, a prisão no cara, né? E teu cara de ladrão, é? Não, não é cara de ladrão não, mas tu tem cara de quem vota em Lula, pô. Tu tá ligado que tá aqui só por causa de Lula, né? Por causa do Bolsa Família, se eu tava morto, tá ligado, né? É sério isso? Não, oxi. Vai, 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 vai. Consegui, tá? O quê? Bota, terminou? Não, vai, outra pergunta só. Pode fazer, vai. Tu considera Bolsonaro fascista? Não. Vou botar que tu acredita, viu, sim? É só isso mesmo. Só isso? Bom, tá aqui. Voto em Lula, 30 anos, Eli. Tá certo? Tá certo? Sério mesmo, é? Tá certo não? Tá não, tá tudo errado aí, irmão. Oxi, tu tá tudo errado, pô. Como é que eu fiz essas pesquisas aí? É que negócio tu trouxa aí. Tô todo errado que ela tá certa, é? Eu tô errado? Sim. Meu irmão, tá errado, tô aqui. Já tá me incomodando, fazendo pesquisa, botando tudo errado. Fala seguida, vai procurar outra pessoa aí, que eu tô com paciência não, viu? Eu achei que ele foi nada agora. Oxi. Oxi, esse daqui tá fazendo negócio de caloteiro aí, pô. Eu disse que votava em Bol... Vocês não escutaram não ele falando, não? Bolsonaro não, voto em Lula. Mas tu tem cara de bolsonarista, pô. Eu tenho cara de bolsonarista. É, é. Vai vir, vai vir. Tá bom, velho, é só pra encerrar aqui. Não, deixa. E aí, galera, tô aqui com ele, Hermínio, ó. Ele falou aqui que vota em Bolsonaro. Tamo junto, viu? Eu voto em Bolsonaro não, eu voto em Lula. E aí, tamo junto, viu? Bolsonaro 2022, né? É, vou votar em Bolsonaro mesmo. É isso aí, viu? Tá aqui trabalhando graças a Bolsonaro, o bicho é desenrolado. Bolsonaro não me dá nada, Hermínio. Tu tá aí por causa dele, rapaz. E aí, tu me é só pra tirar um na minha, cara? Oxi, por quê? O cara não faz... Não, não, tem isso não, pô. Ô, pô, tu tá todo errado. Não, não. Oche errado o quê, meu? Tu veio me perguntar se eu sou... Se eu sou esquerda ou direita. Eu sou esquerda. Aí tu pergunta se eu votar no cara, eu voto no cara. Quer botar o contrário, é? Sim, tu tá errado. Aí eu vou apresentar na... Caralho, meu irmão. A de direita? Que direita, um caralho, pô. Oxi, eu sou direita. Se eu sou esquerda, eu vou votar em quem? Oxi, eu tô fazendo a pesquisa. Oxi, vamos embora. O cara tá todo errado aí, pô. Oxi, mano. Oxi. Ué, Bolsonaro, né? Eu não sou Bolsonaro, nada. Assina aqui, por favor. Bota o CPF aqui. Bota não, CPF não. Por quê? Oxi, eu vou trabalhar o cara de Bolsonaro. Todo errado aí, pô. Oi? Oi, um caralho, pô. Ué, bota essas pesquisas aí pra mim não, que eu vou responder mais não. Pelo, diz só o teu CPF aqui pra eu botar aqui. Oxi, eu vou botar porra do CPF. Porque eu vou botar a pesquisa aí do Teradio. Porque eu vou botar meu nome. Oxi, não entendi. Foi nada, agora eu tô todo errado, pô. Todo errado. Não, não, sem problema. Não, sem problema. Sem problema. Oxi, todo errado. Ei, meu rei. Ei, meu rei. Isso é uma pegadinha. Isso é uma pegadinha que eu tenho um canal de irmão no YouTube. Olha ali a câmera escondida ali. É tudo em viva. Isso aqui que eu ia botar sempre teu voto contrário. Se tu disser que votasse Bolsonaro, eu botava Lula. E o conivente disso aqui é teu filho. Mandou vitirando a contigo, tá, gente? Como é que é as coisas? A primeira é essa aí, é uma porrada. Ei, tem nenhum problema com a brincadeira não, né, pai? Desculpa a brincadeira aí, viu? Ei, pai. Ei, vem cá, vem com a pegadinha, pô. Caiu a chave. É que eu tenho um canal de irmão no YouTube. É, mano. O cara chega pra dizer uma coisa, o cara de outra, né? Entendeu pra ver com a brincadeira não, né, meu rei? Eu sou esquerda e tu quer que eu bote na direita da puta? Mas é justamente a pegadinha manipulando pesquisa. O que tu dizer é o que tá contrário, tá ligado? Eu sou esquerda, pô. Valeu, é Bolsonaro, né? Oxa, é tu, vai.